Esse cachorro pulou o muro de uma casa atrás de acasalar com uma cadela no cio, mas não acabou bem para o lado dele. Continue assistindo e descubra o desfecho desse vídeo impressionante. Uma cadela no cio é capaz de liberar feromônios que atraem uma reca de cachorros doidos para se reproduzir. E você já deve ter visto o drama que é uma só cachorra andando pela rua com mais de 10 cães latindo e a perseguindo o tempo todo. Sem falar das brigas constantes que acontecem entre eles. Quem tem cadela já deve ter passado pelo perrengue de abrir o portão de casa e se deparar com 3, 4, 5 cães na frente esperando a oportunidade dela sair. Esses machos costumam ser muito persistentes e mantê-los afastados se torna um verdadeiro desafio. Mesmo mantendo a cadela dentro de casa para evitar a gravidez, é necessário fazer com que ela brinque, se exercite e se distraia. Pois ela pode apresentar mudanças no seu comportamento. No entanto, os machos são capazes de sentir o odor a até 1 quilômetro de distância e não medirão esforços para encontrá-la. E é bem provável que eles também comecem a urinar nas portas e paredes exteriores da sua casa. E neste vídeo, um cachorro de rua não mediu esforços em pular o muro para cruzar com a fêmea. Só que ele não esperava que na residência havia um cachorro gigante que correu atrás dele e o abocanhou. O doguinho até tentou pular o muro de volta, mas acabou levando uma pisa não só do grandão, mas também das cadelas. O drama agora é ver o cãozinho se defendendo e tentando pular o muro de volta e não conseguindo. Esse cachorro nunca mais pensará em pular muros atrás de fêmeas. No final, ele consegue se salvar, mas foi por muito pouco. E aí, o que você acha? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, clique no like e se inscreve aqui no canal Zona Animal Selvagem. Valeu e muito obrigado por assistir.